Eu sei que errei, arrependido estou Não sei viver, sem o teu amor vou perecer Eu vi meu fim, me desesperei Clamei por ti e sei que me ouvi A paz que busquei por muito tempo encontrei em ti E jamais esquecerei do sacrifício que tu fez por mim Descobri, sou eterno dependente Do perdão eu sou carente Preciso mais de ti O teu olhar mostrou minha direção Me fez andar Pela sombra de tuas mãos Tu és o sol do meu amanhecer O meu louvor Para sempre vai dizer A paz que busquei por muito tempo encontrei em ti E jamais esquecerei do sacrifício que tu fez por mim Descobri Descobri Sou eterno dependente Do perdão eu sou carente Preciso mais de ti De um fraco tu me fez herói Não sou apenas sonhador Jesus em ti Jesus em ti sou muito mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor A paz que busquei por muito tempo encontrei em ti E jamais E jamais esquecerei do sacrifício que tu fez por mim Descobri Sou eterno dependente Do perdão eu sou carente Preciso mais de ti Mais que vencedor 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 Obrigado.